Música Atos dos Apóstolos, capítulo 15 Veremos alguns versículos apenas deste capítulo tão maravilhoso que é o capítulo que fala sobre o primeiro concílio da igreja mas eu quero pensar com os irmãos em uma parte apenas quero pensar nessa noite com os irmãos os versículos 16, 17 e 18 de Atos 15 Atos capítulo 15, versículos 16, 17 e 18 Abra por favor as escrituras neste texto Está escrito assim Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi e levantando-o de suas ruínas, a restaurá-lo-ei para que os demais homens busquem o Senhor E também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos Meus irmãos, como o presbítero Ronaldo leu no começo na nossa liturgia, esse texto foi primeiramente profetizado pelo profeta Amós há muitos anos antes de Jesus Um dia levantarei o tabernáculo caído de Davi Um dia reerguerei e serei adorado nele E não serei adorado só por um grupo de pessoas Mas serei adorado pelo meu povo É mais ou menos isso, parafraseado que Deus disse através de Amós há muitos séculos atrás E acontece que aqui em Atos 15 tem uma história, tem um fundamento aqui em Atos 15 que é o seguinte Paulo havia pregado o Evangelho a umas nações, povos e enquanto ele pregava que salvação era só em Jesus salvação só em Jesus parte do povo judeu de origem farisaica foi até onde o Evangelho estava sendo pregado na cidade de Antioquia e começou a dizer não, salvação tem que ser também com a circuncisão Precisa também do elemento obra Precisa também praticar a circuncisão para ser salvos Tanto é que está escrito aqui no versículo 2 Veja, capítulo 15, versículo 2 No 1, aliás Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés Não podeis ser salvos Olha, essa é uma declaração Difícil, né? Mas veja o quanto eles acreditavam nisso Eles acreditavam que poderia até haver salvação através da pregação da boa nova que era uma fé nova A fé em Jesus Mas tinha que circuncidar também E circuncidar era cortar o prepúcio de todo o homem Logo que nascesse E dos gentios, então, mesmo que fossem adultos E esse era o problema Tinha que fazer isso? Isso era necessário? Então, Paulo e Barnabé dizem Não, não pode ser necessário Não pode ser necessário Porque nós anunciamos a salvação E Deus tem feito maravilhas Sem a circuncisão Exemplos E aí se levanta Pedro e fala Olha, eu preguei Numa região Em Cesareia E aconteceu que o Espírito Santo desceu E falou com eles E operou neles uma transformação muito grande E não houve circuncisão Depois o próprio Paulo começa a dizer Olha, eu andei em outras regiões também E anunciei o Evangelho Como assim? E eles debatem com eles Mas não é suficiente Então, o debate acaba terminando No chamado concílio de Jerusalém Que é quando essas ideias são defendidas De ambos os lados E nós temos os pró-circuncisão E os anti-circuncisão Os que argumentam a favor da circuncisão Vêm de uma origem judaica E os que dizem que não precisa da nova circuncisão Obviamente são os novos na fé Então, esse é o pano de fundo E em um momento No meio dessa grande discussão Tiago assume a palavra E lê esse versículo aqui De Amós Lê E afirma Tanto a quem está No concílio discutindo A questão da circuncisão Ou não-circuncisão Que logo a seguir Inclusive tem um veredito E o veredito é pela não-circuncisão É orientado que Tanto Paulo quanto Silas Desçam as regiões E digam ao povo Olha, realmente Os gentios não precisam se circuncidar Apenas eles precisam obedecer Algumas leis relacionadas A saúde, inclusive Como não comer carne sufocada E cuidados mesmo Que tinha a ver com leis dietéticas Mas a questão da circuncisão Foi superada Não precisaria mais mesmo da circuncisão Então é isso que é o pano de fundo De Atos capítulo 15 É uma resolução De uma controvérsia Mas no meio desse problemão Que é o concílio de Atos capítulo 15 O primeiro concílio da igreja Tiago pinça das escrituras Esta pérola que nós lemos aqui Cumpridas estas coisas Ele começa a ler Amós Cumpridas estas coisas Voltarei e reedificarei O tabernáculo caído de Davi E levantando-o de suas ruínas Restaurá-lo-ei Para que os demais homens Busquem o Senhor E também todos os gentios Sobre os quais tem sido invocado O meu nome Diz o Senhor Que faz todas estas coisas E Tiago interpreta Essa passagem como As boas vindas Aos novos crentes E eu quero falar sobre isso Nessa virada de ano Nós não enfatizamos Datas em especial Nós tomamos todo o cuidado O tempo de Deus É todos os dias Todos os dias são santos Todos os dias são separados Para a sua glória O dia do Senhor É sempre preservado Nós adoramos ao Senhor Constantemente No dia do Senhor Na nossa igreja local Duas vezes Com dois cultos De adoração Mas neste momento Para uma reflexão Cronológica Acerca do que O que vamos esperar O que vamos Pelo que vamos orar Como vamos Analisar Pensar Em uma data como essa No limiar de um ano E começo de outro ano Eu gostaria de pensar Com os irmãos Nessa noite Sobre isso Como nós poderíamos Dar as boas-vindas Aos novos cristãos Que nós ainda não conhecemos Bom Hoje a nossa igreja Não está cheia Não é Normalmente Essa igreja está cheia Mas hoje Seguramente Por conta desse dia Tão especial Muitas Muitas famílias Estão Celebrando Em lugares Distantes Muitos estão Já viajando E Nós temos Muitos lugares vazios Nessa noite Temos a outra parte Inclusive Fechada Estamos nós aqui Quase que num ambiente Intimista E eu gostaria de usar Esse ambiente Bem intimista Para Para Dar as boas-vindas Aqueles Que nós ainda não conhecemos E por que é que eu falo isso? Meus irmãos Desde o ano 1996 Quando eu fui trazido A fé Eu aprendi A ver O sucesso Do cristianismo Eu aprendi A considerar A poderosa Mão de Deus Que dobra Corações A poderosa Mão de Deus Que transforma Pensamentos Que traz homens E mulheres Ao seu convívio Chama-os de filhos Faz deles Deste povo Que é um povo Normalmente um povo Que não tem muito apreço Pelas coisas Nem de Deus E nem do povo De Deus Por que é que eu digo isso? Porque era a vida Que nós vivíamos Antes De conhecer esta fé Se eu e você Formos muito honestos Nós chegaremos A conclusão Que até o momento Da nossa conversão Nossos ideais Eram outros E que quando houve A nossa conversão Alguma coisa mudou Com a gente Mudou na nossa cabeça Mudou no nosso coração Nossa agenda Mudou Nossa maneira Era de pensar O mundo mudou Algo aconteceu Significativamente Com a gente E desde 1996 Foi o ano Que eu fui chamado Talvez o seu ano É mais anterior ainda Do que esse Possivelmente Muitos de vocês Outros Há pouco tempo Mas o fato É que Para mim Desde que eu conheci Este mundo novo Eu só vejo Este mundo Avançar Eu só vejo Esta família Crescer Eu só vejo Mais e mais Pessoas Amarem ao Senhor Dia após dia Mais do que amavam Antes Temerem ao Senhor Mais do que temiam Antes Buscarem o Senhor Nas decisões Que antes não buscavam E como não Celebrar isso Porque isso Parece ser O cumprimento Da promessa De Deus A sua palavra Iria aos confins Da terra Eu vi chegar Essa palavra A minha casa E possivelmente Você viu isso Também acontecer Com a sua casa E talvez Alguns pais Estejam vendo Isso acontecer Agora com os seus Filhos E outros pais Estão orando Por essa vida Nova em Jesus Cristo Nos seus filhos Porque quando a gente Dá esse passo E conhece O que é Este Deus E quem é Este Deus A gente quer Que nossos filhos Compreendam A gente quer Que nossos filhos O adorem Quando a gente Vive E recebe A graça Da parte de Deus De viver No Espírito Porque não é só Ter Não é só Sentir É viver No Espírito É viver A verdade Do Espírito Santo É compreender Na consciência Porque é aqui Que está o nosso coração Não é aqui É viver O amor Ao Senhor E entender O amor Dele por nós E viver Isso no dia a dia Com gente Que pensa a mesma coisa Que viveu a mesma coisa Que recebeu a mesma coisa Quem vive num mundo desse Não quer voltar Para outro mundo Entende E ama Esse novo estado E quer ver O seu filho A sua filha Vivendo no Espírito Também Por isso Meus irmãos Desde 96 Eu vejo isso Da parte de Deus E tenho que testemunhar Então numa noite Como essa Eu gostaria De testemunhar A você Que a fé Que você recebeu E exercita Está sendo dada Nesse mundo De nosso Deus Em todos os cantos Ela é um privilégio Dos eleitos de Deus E por quê? Porque o Senhor Continua a sua obra Com o seu poder Avassalador Ninguém resiste A obra do Senhor Então se tem uma coisa Que eu gostaria De celebrar Nessa noite Antecipadamente É a fé Que nós ainda veremos Nesse momento Não estamos vendo Nesse momento Talvez só estejamos Vendo a nós mesmos E talvez até Pudéssemos Dizer Uai Onde é que está O povo Ou dessa igreja Ou de outras igrejas Por que eles não estão Adorando ao Senhor Por que eles não estão Cultuando ao Senhor Por que eles preferiram Outras coisas Todas as coisas A gente poderia pensar Mas não é o alvo Principal da nossa reflexão Cada um presta conta Ao Senhor Da forma como pode De acordo com a consciência Que tem E em última análise Cada um anda Na luz que tem Eu quero falar Sobre a nova luz Sobre a luz Que o Senhor Operará Pelo seu grande poder No levantamento Do tabernáculo De Davi Que é Oferecer Uma casa De adoração Aqueles Que não conhecem Essa fé ainda Nós estamos virando Não é Este ano Foi um ano maravilhoso Para nós Para a glória de Deus Para o testemunho Da Da dignidade De quem é Esse Deus Foi um ano Abençoado Para esta igreja Abençoado Para nossas famílias Foi um ano Um ano Da graça de Deus Foi um ano De viver dificuldades Mas também De experimentar Vitórias Muito significativas Mas o que nós estamos Vislumbrando Não é somente Um ano novo Nós estamos Diante Do que Deus Ainda fará E nós Não sabemos A rigor Quem E o que Mas nós sabemos Que o Senhor Na sua Na sua graça E na sua soberania Continuará a ser Deus Foi assim Que Tiago Entendeu Quando Tiago Ouviu as explicações De Pedro As explicações De Paulo As acusações Daqueles que diziam Tem que circuncidar Tem que circuncidar Tiago entendeu A igreja não pode Fechar a porta Aos gentios E a primeira coisa É o que está Então no versículo 16 Quando Tiago Compreende Essa passagem Voltarei E reedificarei O tabernáculo Caído de Davi Levantando-o De suas ruínas A restaurá-lo-ei Sabe meus irmãos Uma das coisas Mais maravilhosas Que um homem de Deus Como Tiago Traz à tona É que o Senhor Tem uma casa De adoração O Senhor Pelo seu poder Restaura Aquilo que nós Homens Não conseguimos manter Nós por nós mesmos Por nossa fé Por nossa fidelidade Ou por nossa Determinação Por nossa determinação Não conseguiríamos manter O tabernáculo de Davi A tenda da adoração O lugar separado Para o Senhor ser adorado Os homens No mundo Não teriam condições Pessoais Para manter isso Imagine o cristianismo No mundo inteiro Imagine o cristianismo Verdadeiro Em todos os cantos Do mundo Nós não teríamos Essa força Se o Senhor Não colocasse Força No seu povo Então o que o Senhor faz O Senhor Levanta Sua casa Preserva A sua casa Uma casa De adoração E traz O seu povo Para adorá-lo Dentro dela E o que é isso Se quiséssemos buscar Linhas teológicas Isso é a soberania De Deus Você sabe porque é que eu e você Estamos adorando ao Senhor Nessa noite De 31 de dezembro Porque o soberano Senhor Fez com que colocássemos Essas roupas Que estamos vestindo O soberano Senhor Disse na nossa cabeça Começa às seis e meia Aquele culto Naquela igreja O soberano Senhor Das dádivas Fez com que alguém Dissesse para nós É hora de ir Vamos lá O soberano e poderoso Senhor Fez com que nossos filhos Ao chamarmos Não dissessem Quero ficar em casa Não vou Vai você Porque aquele é o teu Deus E não é o meu Deus Sabe porque que nós E nossas famílias Estamos cultuando ao Senhor Nessa noite Porque o Senhor Soberano De todo o poder Ordenou Então nós não estamos aqui Num ato voluntário Nós não estamos aqui Numa atitude bondosa Da nossa parte Nós não estamos aqui Porque Senhor Veja como sou bom Poderia estar em outro lugar Mas quero lhe dar Um culto Irmãos nós não faríamos isso O nosso coração Não alcança Essa virtude O nosso coração Não vai até aí Entendamos isso logo A casa do Senhor A tenda da adoração O soberano Que está neste lugar E que levanta Redifica este lugar Chama os seus Para conversar com eles Chama os seus Para pelas suas escrituras Para pelas suas escrituras Lhes falar ao coração E isso acontece E Tiago compreende Que quando os gentios São evangelizados Por Paulo E por Barnabé Na verdade O que Deus está fazendo É cumprir A promessa Que Amós Profetizou Um dia Amós disse Que isso seria Assim E neste momento Parte da igreja Institucional Está querendo impedir Está querendo dizer Não Se quiserem Entrar nessa igreja Tem que circuncidar Mas A justificação Pela fé É uma das bases Uma das colunas Ou é pela fé Em Jesus Cristo Ou tem que ser Pelas nossas obras Bom O que é que Tiago Quis dizer Não é pelas nossas obras A adoração Não é pelas nossas obras A adoração É uma resposta Que nós damos Porque o Senhor Pelo seu poder Nos atrai a Ele O Senhor Pelo seu amor Nos faz ver Que é com Ele Que nós temos De nos relacionar O Senhor Com a sua misericórdia Coloca em nós O entendimento Eu posso estar Com esse Deus Esse Deus me chama Para ser O Senhor Da minha casa Quando o Senhor Pela sua providência Opera em nós Tanto as coisas grandes Quanto as pequenas Coloca na nossa cabeça Reconhece Gratifica ao Senhor Seja fiel ao Senhor Todas essas coisas Estão acontecendo em nós Desde que fomos convertidos A Ele Porque o Senhor Tem uma casa de adoração E nos traz Para dentro dela Então se eu e você Adoramos ao Senhor Nessa noite Nesta casa de adoração Foi porque o Senhor Levantou o tabernáculo dele Foi porque o Senhor Ergueu bem alto O tabernáculo dele Foi porque o Senhor Disse aqui é o local Que eu vou me relacionar Com você E eu louvo a Deus Porque nessa noite Nós estamos aqui Para isso Nós estamos Para celebrar Este Deus E o segundo ponto Para pensar aqui Na passagem É o versículo 17 É um versículo Muito amplo Mas um versículo Que eu teria vontade De ficar muito tempo Falando nele Com os meus irmãos Porque ele é De uma profundidade Uma das coisas Mais maravilhosas Que eu aprendi Das escrituras O versículo 17 Diz Para que os demais Homens Busquem o Senhor E também Todos os gentios Sobre os quais Tem sido Invocado O meu nome Meus irmãos Desde o Antigo Testamento E quando adentrou Ao Novo Testamento O conceito Era que Fé em Deus Mas não bem Fé em Deus Relacionamento Com Deus Era através Do templo E através Dos sacrifícios Quase tudo O que tinha A ver com A pessoa De Deus O ser de Deus E a fé Passava Pelo judeus E então Quando se pensava Em adoração Até mesmo Muitos dos povos Imaginavam-se Alheios a isso E imaginavam Que essa porta Não estava aberta Isso era tão Tão verdadeiro Que um dos momentos De ira Do Senhor Jesus Cristo Quando ele Quando ele Com Um cordão Entra Num átrio Numa parte Do templo E E as pessoas Estão lá Vendendo bois E vendendo carneiros E outras coisas E ele Espanta E derruba As mesas O que Mais constrange Incomoda Ao Senhor Jesus É que Aquele lugar Aquele lugar Que estava sendo Usado para comércio Era o acesso Dos gentios Aquele era O lugar Da porta Dos gentios Aquele era O lugar Destinado Na construção Do templo Um lugar Para que os gentios Pudessem acessar Se houvesse Algum gentio Como houve Ao longo dos tempos E quando O Senhor Jesus Entra no templo É justamente Aquele lugar É o lugar De acesso É o lugar Em que A glória Vista Nos cantos Da terra Era testificada Em adoração Aquele lugar Estava fechado Aquele lugar Estava impedindo O acesso Dos não judeus Aquele que era O átrio O pátio Dos gentios Não estava sendo O pátio Dos gentios Porque a igreja Com as suas Maneiras De se separar Se fechava Para os gentios Então O átrio O pátio Dos gentios Estava sendo Usado Para vender O boi Ou o carneiro Para oferecer No sacrifício Então os judeus Estavam passando Neste lugar Jesus não suporta Isso E quando ele Espanta aqueles lugares Aquelas pessoas E diz A minha casa É casa de adoração A minha casa Será chamada Casa de oração Ele coloca Os judeus No seu lugar E libera Aquele espaço Para que gentios Acessem Novamente Então O que que tem Por trás disso Uma evidência Que muitas vezes A igreja Restringe o acesso A igreja Não dá as boas-vindas Aos novos crentes A igreja Não se alegra Com os novos crentes E a primeira Uma das maneiras De a igreja Restringir o acesso Dos novos crentes É pelo juízo É pela exigência Normalmente Os mais antigos Tem muita dificuldade Na tolerância Com os pecados Dos mais novos Tem muita dificuldade De reconhecer Que são Meninos na fé Meninas na fé Crianças ainda Que muito precisam Do conhecimento De Deus E uma das maiores Queixas De novos É que eles não conseguem Se integrar A casa A vida Dos mais antigos Porque os mais antigos Dão Não Você lá e eu aqui Com o passar do tempo Você parece exército Você vai Você vai conquistar Os postos Eu já conquistei Este posto Eu já vivo assim Os mais novos Vão conquistando Como quiserem Mas a igreja Não é isso A igreja Precisa ser Uma casa Que não faz Acepção De pessoas E esse é o segundo Ponto O que é Essa casa De adoração Que é a igreja Uma casa De adoração Sem Acepção De pessoas Então eu quero Voltar ao tema Irmãos Que tal darmos As boas-vindas Aos novos crentes Que tal darmos As boas-vindas Aqueles que nós Ainda não conhecemos Irmãos É justo É justo Cremos num Deus Que está fazendo A obra Como fez Conosco E como fez Com outros Nossos irmãos Será que não podemos Diante das escrituras Contemplar O tabernáculo Erguido Restaurado Será que não? Eu penso que sim Por quê? Porque o Senhor Pela sua soberania Pelo sacerdócio Que é o Senhor Jesus Cristo O sacerdote A real O sumo sacerdote O único sacerdote Continua a fazer A expiação Dos pecados Sabe Quando eu e você Fomos perdoados Dos nossos pecados Um peso enorme Foi retirado Das nossas costas E o Senhor Nos colocou Aos pés Da sua cruz E nós fomos Levados Para adorar Ao Senhor E para contemplá-lo Pela cruz Sabe Quando eu e você Fomos trazidos Para adorarmos Ao Senhor Pela cruz Nós fomos chamados A deixar nossa vida lá A morrer na cruz Nós fomos chamados A morrer com Cristo Na cruz Para que pudéssemos Ter vida E nós fizemos isso E fizemos Porque o Senhor Nos disse É assim que se faz Ninguém de nós Entregaria a nossa vida Se o Senhor Não nos dissesse É assim que se faz E fizesse isso Na nossa mente E nos trouxesse Para si Pelo seu poder Isso foi bom Não foi? Agora imagine você O quanto isso está sendo A novidade A alegria Na vida dos recém convertidos Eu e você Muitos de nós Já temos décadas De fé Não é? Mas muitos Estão tendo Meses De fé Agora imagine você Ainda mais E aqueles Que só conhecerão A fé Nesse próximo ano Eu gostaria De lhe convidar A orar Por essas pessoas A antecipar A vivenciar A proatividade Cristã O Senhor Possivelmente Pelo seu poder Não conseguem Não conseguem Permanecer em locais Que eles não Possam glorificar Ao Senhor Que eles não Possam engrandecer Ao Senhor Que eles não Possam cultuar Ao Senhor Então eu Acho que posso Afirmar Com certa Margem De segurança O Senhor Continuará A trazer Para uma Casa de adoração Uma casa Que não faz A acepção De pessoas Como estes Judeus Estavam fazendo Não estavam Querendo os gentios O Senhor Continuará A trazer Dos confins Da terra Para ser adorado Os seus eleitos E fará isso Meus irmãos A questão é Se cremos Ou não Só isso Mas A luz Das escrituras Parece que O Senhor Operará Nos viventes Onde a oferta Livre do evangelho Estiver sendo Entregue Essa mensagem Estará Indo A direção Dessa mensagem É o coração Dos seus escolhidos A mensagem É pregada Para que os seus escolhidos Digam Isso é para mim Eu sou um destes Eu fui chamado Eu sou um destes adoradores Eu respiro Essa nossa fé Eu vivo Porque ele me trouxe vida Essa é a sensação De um cristão Que recebeu A sua salvação Se você já recebeu Você é um dos viventes Espirituais Você é um dos adoradores E esse evangelho Chegou a você Como chegou A vários cantos do mundo A criação Hoje louva O Senhor Porque o Senhor Fez isso Acontecer Então Quem são os demais homens Aí do versículo Para que os demais homens Busquem o Senhor Porque o tabernáculo É levantado E quem são estes demais homens Olha estes demais homens São os que o Senhor Tomou para si Dentre os gentios A saber Neste instante Você Eu Os nossos irmãos Espalhados por este mundo Essa mensagem Só não chega a você Se você não for um dos eleitos Essa mensagem Só não é Exatamente Para você Se você não for um Dos eleitos Desde antes da fundação do mundo Se você Imaginar Que você Adorará a Deus Por sua bondade Se você imaginar Que você Continuará a prestar Fidelidade ao Senhor Por conta Da sua Assertividade Por conta Da sua organização Pessoal Ou até mesmo Por conta Da sua vontade Própria De obedecer ao Senhor Aí Essa mensagem Talvez não seja Para você Você terá que dar conta Pelas suas forças Então E veja ao final Qual é o resultado Qual será o resultado Diz Mas se você Estiver entre Os que Se compreendem Como Davi Orou E nós pregamos Nessa manhã Dependente do Senhor Necessitado do Senhor Se tinha uma reflexão Que Davi queria fazer Ao Senhor Era sobre a fragilidade Da sua alma Sobre a fraqueza Dos seus atos Sobre a vaidade Da sua alma Era isso que Davi Queria resolver ao Senhor Com o Senhor Então se você Está entre os que querem Resolver a vida Com o Senhor Clamar por socorro Ao Senhor Então provavelmente Você seja assim Um destes Os demais Homens Que buscam Ao Senhor Bom Mas estes somos nós Quem serão Os que nós conheceremos Ao longo deste ano Não é? Como nós Pensaríamos Ao final Do próximo ano Quem será Que estará sentado Em um destes bancos Ao final Do próximo ano Isso é O operar De Deus Que os nossos olhos Ainda não viram Mas que pela fé Nós sabemos Que acontecerá E isso Irmãos É para a glória De Deus Por isso Hoje Nós estamos Aqui debaixo De uma nova lei A lei que o Senhor Colocou nos nossos corações Mas no ano que vem Serão novos irmãos Conosco Como diremos A eles Bem-vindos Eis a nossa casa Vem conhecer As nossas salas Vem ver como é que Nossos professores Dão aula Na escola bíblica dominical Vem aos nossos cultos Participem Das nossas Programações Vamos às ruas Vamos pregar o evangelho Como pregamos Em 2017 Vamos evangelizar Nas praças Vamos para os hospitais Vamos E talvez eles digam Vamos Como é que nós Daremos as boas-vindas Meus irmãos Aos que nós Não conhecemos ainda Com a fé Que nós conhecemos Sabe por quê? Tiago Entendia isso Tiago Entendia Que o Israel Restaurado Por Jesus Dava as boas-vindas Ao restante Da humanidade Para uma comunhão Espiritual Onde é que nós Experimentaremos Uma comunhão Espiritual Com os nossos Novos irmãos Que nós ainda Não conhecemos No trabalho No serviço Na adoração Na fidelidade No testemunho No compartilhar Da vida É lá Que nós vamos Dar as boas-vindas Talvez Alguns deles Ouvirão Essa mensagem Daqui a meses E perceberão Que nós estamos Orando já Por eles Perceberão Que nós estamos Clamando ao Senhor Para que o Senhor No seu poder Continue a operar Com a sua glória Porque isso é O Senhor da glória O Senhor da glória Continuará A espargir Da sua luz E mais e mais Pessoas perceberão Perceberão As suas iniquidades Perceberão Os seus estados E retornarão O remanescente Retorna Os que são Do Senhor Não vivem longe Do Senhor Eles ouvirão A voz Do bom pastor E eles serão Conduzidos Saciados Debaixo Da orientação Deste pastor Por isso Pensemos A beleza Da teonomia A beleza De andarmos Sob as leis Do Senhor E com essas leis Com as práticas Dessas leis Nós diremos Aos novos Bem-vindos Existe um mundo Para viver Existe um novo mundo Para se andar E nesse novo mundo O Senhor É o nosso Deus O Senhor É o nosso rei Irmãos E em terceiro lugar Eu gostaria de pensar No versículo 18 O versículo 18 É muito forte também Diz o Senhor Que faz estas coisas Conhecidas Desde séculos Tiago está buscando Em Amós A essência De um Deus Que fala Deixou o escrito Mas esse escrito Foi anunciado Pregado Constantemente Então As escrituras Elas estão Diante de nós Para que a voz De Deus Ecoe Delas As escrituras Representam Tudo aquilo Que Deus Queria dizer De si Da relação De redenção E do povo Redimido Deus Utilizou Durante Mil e seiscentos Anos De aproximadamente Quarenta Quarenta e poucas Pessoas Para construir O que seria Sua voz E ela está aqui Hoje E ela está aí Com você E essa voz A voz De Deus Precisa ser ouvida Meus irmãos O Senhor Continua a falar Mas quem ouve O Senhor Continua a dizer Eu tenho uma Casa de adoração Eu tenho uma Casa de adoração Que não pode Impedir a chegada Dos meus Novos filhos E eu digo Isso não é Novidade Para vocês Veja Estou parafraseando Aqui Amós Eu digo isso Desde sempre É isso que o texto Está dizendo Diz o Senhor Que faz Estas coisas Conhecidas Desde séculos Então irmãos Se eu pudesse Interpretar Esse texto Eu diria O Senhor Não é um Deus De surpresas O Senhor Não é um Deus De susto O Senhor Não é um Deus De espanto Então quando o Senhor Trouxer os seus filhos Os seus eleitos Para adorar Ao Senhor Não se assuste Isso não é obra De homens Isso não é porque Existem Boas famílias Aqui Que recebem Com Gentileza E São extremamente Anfitriães Não é por isso Embora Ajam Essas famílias Não é porque A pregação É Teocêntrica O culto É teoreferente Irmãos Não é por isso Não é porque Nós estamos Em uma localização Boa E então Pessoas afluem A este lugar Ou porque Temos um bom Estacionamento Irmãos Não é por isso Irmãos Não é porque Nós temos Uma história De fé Que nós poderíamos Dizer Ei Espera aí Há igrejas Que tem um ano Dois anos Nós temos cinquenta Cinquenta e cinco Irmãos Não é por isso O Senhor Opera As grandes maravilhas Para que a glória Seja dada A Ele Porque Ele é o centro Porque Ele é o digno Porque Ele é o puro Porque Ele é o santo De Israel O Senhor O Senhor faz isso Para a sua glória Para a sua honra E a nossa alegria É ver o Senhor Ser honrado A nossa alegria É ver o Senhor Ser adorado A nossa alegria É ver o Senhor Ser temido A nossa alegria É ver vida Sendo transformadas Porque o Senhor Disse Eu faço isso E eu continuarei A fazer isso E isso não é uma surpresa Eu sempre tenho feito isso Então talvez Quando você Me viu começar Essa mensagem Quando eu disse Vamos dar as boas-vindas Aos novos Que nós ainda Não conhecemos Talvez você pudesse Pensar E se não tiver nenhum E se o Senhor Não trouxer nenhum E se o Senhor Não acrescentar ninguém Talvez você Pudesse dizer Mas que certeza É essa Diante de fatos Que nós não temos Domínio Não é? Eu digo para você O que o Senhor Fez para a sua glória O Senhor Continuará a fazer Os seus eleitos Os seus escolhidos Ele os trará Ele os trará Para debaixo Da sua soberania Para o sacerdócio De Jesus Para a sua teonomia Através Claro Da pregação Teocêntrica Através Claro Da vida Teorreferente Claro Através Da nossa gentileza Em acolher pessoas Nas nossas casas Claro Ele utilizará Certamente Tudo aquilo Que ele já levantou Neste lugar Mas isso não é por causa Dessas pessoas Isso é por causa Da sua glória Isso é por causa De como ele é E nós Que já somos Estes filhos Os filhos mais velhos Dos novos Que ainda não conhecemos Não podemos ser Como o irmão Do filho pródigo Não podemos ser Como aquele Que relutou Em receber Na casa Do pai Aquele que o pai Queria Então eu gostaria De concluir Essa meditação Meus irmãos Levando Todos nós A uma Reflexão Nesse limiar De ano Vamos pensar Nos novos Irmãos Vamos pensar Naqueles que nós Ainda não conhecemos Não sabemos Os seus nomes Mas nós Nos alegraremos Com eles E nos alegraremos Com eles Porque eles Encherão As nossas Cadeiras Vidas O motivo O motivo da sua Gratidão O motivo da sua Alegria Então que tal Nós nos alegrarmos Não por nós Nos alegrarmos Por aqueles Que conhecerão A salvação Do nosso Deus Nesse próximo ano Por que não Orar por eles Por que não Pedir que o Senhor Continue a operar E nos use Como instituição Por que não Fazer isso Esse não é um benefício Para nós Meus irmãos Esse é um benefício Para eles Para aqueles Que receberão Essa graça E certamente Em última análise Arredundará Em honra Dignidade E glória Ao Deus Que nós queremos Então Passou mais um ano Tem um ano Pela frente Que o Senhor Como está escrito Aqui no versículo 18 Que o Senhor Certamente Cumprirá O que ele prometeu Você pode ter certeza Que cumprirá Que o que o Senhor Prometeu Está registrado Então não é Nenhuma surpresa É só para entendermos Que é assim Que o Senhor Age Eu quero concluir Lhe convidando A orar Então Eis A palavra do Senhor E o que Tiago Entendeu Tiago Quis dizer A igreja O concílio De Jerusalém Quis dizer Que os gentios Eram a alegria Nova da igreja E eles Adentraram Ao tabernáculo Levantado Reerguido Por Deus Na pessoa Do Senhor Jesus E esta Casa De adoração Não podia Não tinha como Impedir Aquilo que Deus Estava fazendo Na vida Dos gentios E aquilo Que Deus Estava fazendo Não era Uma surpresa Eles Estavam achando Será que Deus Mudou Tiago Disse Deus Não mudou Deus Só está Cumprindo O que Ele Disse Que faria Então Quando você E se você Quiser Exercitar A fé No Senhor Olhe para Atrás Olhe para O que o Senhor Já fez E eu e você Somos o primeiro Exemplo Possível Para que a gente Veja O que é Um Deus Operando Numa vida Não é Bom Aquilo que Deus Fez Na sua vida Seguramente Fará na vida Daqueles a quem Ele quiser Que demos As boas-vindas Com a fé Exercitando-a Diante de Deus Em adoração Em temor Diante do Senhor Demos as boas-vindas Como verdadeiros Cristãos Certamente Ao final do ano Que vem Muitos destes Estarão entre nós E então Saberemos os seus nomes E então Nos alegraremos neles E então Adoraremos Com eles Quem são Espere Verá Veremos Em nome de Jesus Feche seus olhos Oremos ao Senhor Nosso Deus E nosso Pai É um tempo De refletir Avaliar Sobre nosso Estado pessoal Como já foi orado Nesta noite É um tempo De Refletir Sobre As situações Que nos circundam Muitas delas São assustadoras Família Sob ataque Uma moralidade Mínima Completamente Avariada Verdade Já não parece Mais ser verdade Ao contrário Parece até que A mentira Chega mais longe Vale mais a pena Infelizmente Vivemos Numa cultura De que cada um Busca Para si Para si Infelizmente Nossos filhos Crescem Tendo que Lutar por Dentro das nossas Casas cristãs Lutar por Ideais Que muitas vezes Não estão Amadurecidos Em seus corações Os tempos Não são exatamente Os melhores tempos Para se viver Mas a tua palavra Nos mostra Que em meio A esses tempos Estranhos Difíceis Alguém não mudou O senhor Dos tempos Os tempos Podem até mudar Mas o senhor Dos tempos É o mesmo Eis a ti O nosso senhor Tua palavra Nos diz Que o senhor Continua a operar Pelo seu poder Então senhor Nós que te conhecemos Não só de ouvir falar Mas de andar contigo Porque fomos Chamados a fé Adoramos na tua casa Não fomos Rejeitados Pelo senhor Ao contrário Agora somos Convidados A darmos As boas-vindas Aqueles novos Irmãos Que ainda não Conhecemos Mas A tua palavra Parece nos Levar a esse Entendimento Compreendamos Juntos Que o senhor Tem a obra Para fazer Continua a sua Obra E assim como Um dia nos chamou Aos pés da cruz Continuará a fazer Com outros Como os receberemos Lá na cruz Como diremos A ele Aqui É o melhor Lugar Porque ao levantarmos Os nossos olhos Percebemos Que o senhor Não está mais Na cruz O senhor Ressurgiu A cruz Está vazia O trono Está verdadeiramente Ocupado Morremos Com Cristo Naquela cruz Para um dia Na eternidade Reinar Com o senhor Como poderíamos Reclamar De uma vida Assim Só temos Louvor Nos nossos lábios Júbilo E canto Só temos Gratidão Na nossa alma Para dizer Senhor Seja louvado E engrandecido Porque o senhor Operou maravilhas Na vida Deste homem Desta mulher Apesar Da sua iniquidade Tu és O nosso Deus Seja engrandecido Seja adorado Seja cultuado Seja contemplado Senhor Nessa noite Em que estamos Aqui juntos Como casa Como família Mas também Lá nas nossas Casas Nas nossas Orações Nas nossas Refeições Nos nossos Momentos De intimidade Com o senhor No testemunho Que damos Com o nosso Cônjuge No testemunho Que damos Aos nossos Filhos Seja engrandecido Seja amado Seja contemplado Visto Adorado Seja senhor O centro Da nossa vida Como um todo Para que Não haja Limites Para o testemunho De quem é o senhor Leva-nos senhor Aos confins da terra Para que Em todos os Lugares do mundo Haja a verdadeira Adoração Ao teu nome Tu és O santo de Israel Nós somos Ovelhas do teu pasto Mas senhor Não tem outro lugar Para ficar Não há outro lugar Para nós Não há outro lugar Que possa Nos dar A condição De sermos Os filhos Amados do senhor Que convivem Com o senhor Se não for Na tua presença Eu não quero Viver em outro lugar Sei que a tua igreja Não quer Porque no senhor Encontramos a paz Que paz A mais doce Nos trouxeste Em Jesus Que paz Com o senhor Que faz o nosso coração Aliviar-se Das tensões Dos perigos Para descansar Nos átrios Do senhor Que cruz Que lugar bom Para se ficar Porque dela Emerge a vida Ah senhor Como é bom Estar no senhor E do senhor Nunca mais sair Obrigado senhor Porque o senhor Fez isso por nós Permita-nos ver Isso acontecer Também Na vida Daqueles Que o senhor Ainda trará Para adorar Conosco É a nossa oração Em nome de Jesus Amém Amém